Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. É meus amigos, finalizada a preparação aí do Vasco da Gama para o jogo de amanhã, jogo decisivo contra o Goiás, jogo aí de 6 pontos. Diniz não fez mistérios, mudanças aí na equipe do Vasco da Gama e a gente vai falar aqui para vocês. O seguinte, situação do retorno aí do público, segundo jogo com público em São Januário no ano, vamos dizer para vocês aqui como que vocês podem fazer para resgatar os ingressos de vocês. E olha meus amigos, tem ingressos à venda. Perfeito? E é o seguinte, vamos falar aqui sobre os bastidores da política do Vasco. Política do Vasco pegando fogo aí há dois dias do julgamento decisivo aí, onde o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro vai definir o futuro do Vasco da Gama, seja para o bem, seja para o mal. E vamos lá, antes da gente adentrar aqui nos assuntos do nosso vídeo, eu peço a você que ainda não é inscrito, para dar aquela força, para a gente ter voz ativa no nosso clube, principalmente você que é oposição a essa gestão, você que não está contente aí com o momento que o Vasco da Gama vivencia, nos dê essa oportunidade. Se inscreva aqui no nosso canal, se futuramente você não gostar, você cancela a inscrição. Peço a você também para ativar o sininho e deixar aí aquele joinha para impulsionar esse vídeo para mais vascaínos poder assistir. Sem demoras, vamos lá. O Vasco hoje finalizou a sua preparação para o jogo contra o Goiás, lá no CT Moacir Barbosa. E é o seguinte, após a vitória contra o Brusque, renovação aí de ânimo no Vasco da Gama, os jogadores sorridentes e o clima é outro. Esse jogo acontece amanhã, às 20h, com transmissão do Premier e do Sport TV. Vamos ficar ligados numa corrente só para torcer para o Vasco da Gama. Amigos, o Vasco da Gama voltou para a competição. Com os resultados de ontem, o Náutico perdeu ponto, CRB perdeu ponto, Guarani perdeu ponto, Inclusive o nosso adversário de amanhã, o Goiás, perdeu aí, foi uma derrota surpreendente por Vila Nova. Colocou o Vasco da Gama aí na sétima colocação e aquela distância de 10 pontos já caiu para 7. E é o seguinte, o nosso adversário de amanhã, possui aí 45 pontos na competição. O Vasco está ali com 37, definitivamente, categoricamente, eu afirmo aqui. O Vasco vencendo a equipe do Goiás amanhã, fica vivo nessa competição. Perfeito, e é o seguinte, só depende de nós, torcedores do Vasco da Gama. É o seguinte, o Diniz aí vai fazer modificações na equipe do Vasco da Gama, perfeito. Andrei e Léo Jabá retornam à equipe vascaína. O Andrei assume aí o lugar na condição de titular no lugar do Bruno Gomes. E o Léo Jabá volta aí no lugar do Gabriel Peck, perfeito. A gente vai ter o desfalque aí do Léo Matos. Léo Matos foi expulso, ou seja, o Zeca vai para a direita, perfeito. E aí existem duas opções. Ou a entrada do Riquelme, lá do lado esquerdo, ou o Diniz pode manter o que ele fez no jogo contra o Brusque. Colocar o Valber e jogar o nosso Ricardo Graça lá para a lateral esquerda. Até que funcionou muito bem na partida contra o Brusque. Provável escalação do Vasco, não vai fugir disso, com certeza. É Vanderlei, Zeca, Castan, Valber, Riquelme, Graça, Andrei, Marquinhos, Gabriel, Nenê, Morato, Cano e Jabá. Perfeito. E meus amigos, 3 mil ingressos já foram retirados. Pessoal, não deixa para retirar em cima da hora. Quem puder fazer essa situação ainda hoje, faça. Você também pode retirar o seu ingresso nas gigantes da colina. Nas lojas credenciadas aí do Vasco da Gama. Perfeito. Então é o seguinte, fiquem atentos aí. São 7.700 ingressos postos aí à venda. E tem muito ingresso ainda para o torcedor vascaíno comprar. Perfeito. E os bastidores aí da política do Vasco, hein, meus amigos? Pegando fogo. Pegando muito fogo. Uma aliança aí. Aliança do mal sendo feita aí entre Jorge Salgado e Júlio Brant. Nesse momento, para não deixar o Levenciano entrar de nenhuma forma no Vasco da Gama. Mas é o seguinte, contra o mal está o bem. E o torcedor do Vasco, na sua grande maioria, é do bem. Eu e muitos estamos apoiando o Levenciano. Acreditamos fortemente aí no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Acreditamos aí que o Levenciano, já no dia 28, terá condições aí efetivas para ser o novo presidente do Vasco. E não adianta esse pessoal arquitetar golpe no Conselho Deliberativo. O tempo de Jorge Salgado no Vasco da Gama se foi. O tempo de Júlio Brant no Vasco já foi. O torcedor vascaíno hoje anseia. Ele está ansioso. Ele almeja ver o Vasco da Gama sendo administrado por caras novas. Pessoas que querem fazer a diferença no clube de regatas Vasco da Gama. Não é dessa aliança aí famigerada que a gente precisa de Júlio Brant e Salgado. A gente precisa de projeto. A gente precisa de dedicação. A gente precisa de representatividade para a gente resgatar o Vasco aí no tempo. O Vasco da Gama que está aí, conforme vocês gostam de dizer, 20 anos aí sucateado. Então é o seguinte. É o momento da gente resgatar o nosso clube. E eu tenho certeza absoluta. O Levenciano vai assumir. Faltam dois dias aí para a gente ver o Leven, se Deus quiser, na presidência do Vasco da Gama. Eu acredito. Deixe o seu Lzinho aí no comentário, que é importante. Por favor, coloquem o placar aí do jogo contra o Goiás. E estamos juntos aí, meus amigos. Vasco neles. A verdade prevalecerá. E ó, vai dar muito o Vasco. Valeu.